Oiê, tudo bom? Hoje eu tingi o cabelo, cortei também eu mesma, fiz umas leves camadas aqui na frente, atrás também, sem tirar o comprimento, quer dizer, eu tirei dois dedinhos só, mas não dá pra notar, até porque eu tô deixando o cabelo crescer. Mas, gente, quando eu fiz o corto long bob, o cabelo foi crescendo e aí eu resolvi tirar aquelas duas pontas aqui da frente e tava muito reto, eu não tava conseguindo me adaptar, sabe? Então, por isso que eu resolvi cortar e fazer umas camadas pra ver se eu consigo pegar mais volume nessa parte de cima, aqui no topo, sabe, da cabeça, principalmente na franja. É um problema pra conseguir volume nessa franja aqui, viu? E eu fiz até uma, eu até gravei eu cortando o cabelo, se vocês quiserem ver, não sei se vocês estão conseguindo notar, ó, como é que ficou o corte, se vocês quiserem que eu mostre, eu posto aqui no canal, me falem aqui nos comentários, tá? Mas, voltando ao assunto tintura, já tem esse conteúdo aqui no canal, eu resolvi gravar novamente, porque eu ainda recebo muitas perguntas, eu fiquei meio perdida agora por conta do cachorro que tá latindo aqui do lado, mas muita gente me pergunta a cor do meu cabelo, eu continuo usando a mesma tonalidade, eu uso qualquer tintura, só tem uma tintura que eu não uso no meu cabelo, porque a última vez que eu pintei ressecou muito meu cabelo, mas eu não vou dizer o nome da tintura aqui, porque eu já vi outras meninas falando que gostam muito, então não sei se é meu cabelo, então eu não acho justo, sabe? Mas assim, gente, eu não tenho frescura não, eu uso qualquer tintura mesmo, tá? O que acontece é que eu não pinto o cabelo todo, eu não passo no comprimento todo do cabelo, eu espero crescer e quando tem mais ou menos assim os três dedos, eu vou e tinjo só a raiz do cabelo, e eu faço sempre uma misturinha, inclusive quando eu passei a tintura no cabelo todo, abri um super brilho, o cabelo ficou super macio, não ressecou nada, então eu não gosto de aplicar a tintura pura no cabelo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu pinto, a cor que eu uso, bem rapidinho, resumido o vídeo, tá? Principalmente pras pessoas que ficam me perguntando ainda hoje, pra quem não assistiu o vídeo, pra vocês verem qual é a cor que eu uso e como que eu faço pra pintar o meu cabelo, tá bom? Então qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, e se quiserem ver como foi que eu cortei o cabelo, me falem também, não esquece do joinha também pra me ajudar, tá bom? E se inscreve no canal, tá? Beijo! E agora vamos lá pro passo a passo bem resumido pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a mistura que eu preparo com a tintura, pra pintar o cabelo sem ressecar. Gente, não resseca, não desbota e cobre super bem, tá? A tintura eu uso qualquer uma, como eu falei pra vocês, e a tonalidade é a 4.0, é a de sempre. O que é que eu faço? Eu pego uma bisnaga e divido em três partes, pois eu consigo utilizar a tintura três vezes, tá? Então aí eu tô adicionando a tintura, e em seguida eu vou adicionar um pouco de emulsão. Eu também divido a emulsão em três partes. E o que eu gosto de misturar com a tintura e a emulsão, pra não ressecar o cabelo, é um pouco de creme, gente, só que eu gosto de creme levinhos. Eu vou adicionar aí 5ml desse Iamasterol com proteína hidrolisada. Eu tô amando utilizar ele pra fazer essas misturas, mas eu já utilizei creme da Scala, aquele da Origem também, dá super certo. Creme levinho, sabe? E é só isso que eu adiciono pra fazer a misturinha na tinta, gente. Eu não coloco óleo, não é um banho de brilho, tá? Eu só adiciono um pouco de creme pra evitar que o cabelo resseque e pra render também a tintura. E dá muito, muito certo. Então eu misturo tudo e pronto, já posso partir pra aplicação pra tingir o cabelo. E aí tá a raiz do meu cabelo, antes de tingir. Tá numa tonalidade de loiro escuro acinzentado, que é a cor natural do meu cabelo. E agora eu vou pra aplicação. E eu começo sempre aplicando a tintura pela nuca, vou passando nos cantinhos, depois eu vou dividindo e vou aplicando na raiz do cabelo. E em seguida passando um pente mais fino pra garantir que fique bem pintadinha toda a raiz do cabelo, tá? Deixo agir o tempo necessário, que é de 40 a 45 minutos. Inclusive eu faço uma coisa errada, gente. Eu removo a tintura com o shampoo, eu sempre lavo o cabelo. E o indicado é você só enxaguar, só que eu não faço isso. E mesmo assim a tintura pega super bem, não desbota nem nada, tá bom? E esse é o jeito que eu tingo o meu cabelo, dei um close na raiz pra vocês verem direitinho, tá? Espero que vocês tenham gostado, não esquece do joinha. Beijo, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!